Tu és santo, poderoso Tu és digno de todo louvor És o Cristo, Pai amado És exemplo de amor e fé Que a vontade em mim As lutas me amparam Me esteja a mão Que a vontade em mim As lutas me amparam Me esteja a mão Transforma minha vida Mostra o teu perdão O teu coração Quero sempre te sentir Te amar, Senhor Em mim Conforme o teu amor Quero a ti, Senhor Predicar o meu louvor Tu és santo Tu és santo Poderoso Poderoso Tu és digno Tu és digno De todo louvor De todo louvor És o Cristo Pai amado Pai amado Pai amado És exemplo És exemplo De amor e fé De amor e fé Tu és digno Tu és digno de todo louvor Sempre te amar, Senhor Se faça em mim Conforme o teu amor Quero a ti, Senhor Dedicar o meu louvor Tua vontade em mim Tua vontade em mim Seja a vida aqui Dado o teu perdão Me esteja a mão Tua vontade em mim Seja a vida aqui Dado o teu perdão Me esteja a mão Transforma minha vida Dado o teu perdão Tua vontade em mim Quero sempre E sempre te amar, Senhor Quero em mim Conforme o teu perdão Quero a ti, Senhor Dedicar o meu louvor Quero a ti, Senhor Dedicar o meu louvor rar Ó Quero de, Senhor Até a próxima Trabalho